Fala, meus amigos! Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Green X Mobile no canal. Quem fala com vocês é o XZ2 e vamos dar uma olhada nas notas da atualização que vai ser aplicada no jogo na próxima terça-feira, dia 5 de março, tá? Então, muito importante, claro, primeiro pedir o seu like e a sua inscrição, mas alertar vocês que o servidor vai entrar em manutenção, não vai ser uma atualização aplicada durante o servidor aberto. Ele vai ser fechado às 3 da manhã, no horário de Brasília, e vai acabar às 6 no início do horário, ok? Bom, vamos ao trecho por trecho. O principal conteúdo é a vinda da personagem Bastard, tá? Ela vai ser lançada oficialmente, então existe um código que, inclusive, no dia eu faço um vídeo sobre ele, que você vai poder usar um código de pré-registro, que aqui não está tendo pré-registro, mas o código se aplica, que você consegue algumas recompensas bem legais, depois a gente fala sobre isso, mas a Bastard vai ser entregue, né? Se eu não me engano, só de logar no jogo, vocês vão receber a Bastard, né? Claro, desde que você logue, depois do dia 5 e até o dia 2, 1.59 da manhã, dia 2 do 4, no caso, né? E aí a Bastard está aqui, né? Um novo tipo de herói S.E. Retiradora, belíssima. E aqui está todo o kit dela, tá? Passivas, sino da alma, tudo que ela faz, quem quiser conferir, tá? É no patch note que está na descrição desse vídeo. Teremos a inclusão dela no templo da alma, claro, para poder evoluir o selo da alma. A arma dela é o Sistro, e ela vai estar disponível na loja para comprar. Tem as skins dela de porfura, né? De grande fábula. Temos aqui ela disponível na invocação real. E temos o patch dela, a Basgata, né? Muito bonitinha também, tá? Vai ter aqui a inclusão agora da Decane, na evolução colossal teaser e no do selo da alma, tá? Bem legal. Para quem quiser evoluir a Decane, vai ter a opção lá. Ela também vai ser adicionada na seleção de heróis de coleção de S.R. Teremos também a função de customização sendo adicionada para a Kalisto, até porque muito em breve teremos a Kalisto T, né? Acredito que ainda no mês de Março. Temos a temporada de PvP que vai começar, né? Vai finalizar uma, vai começar a outra. Enfim, essa parte já não é muito minha praia, mas aí vai ter as recompensas aí de rank e tudo mais. Na temporada, pegar uma skinzinha meio bonita. Teremos aqui, deixa eu ver aqui, mais modificações interessantes. Um sistema de bônus será adicionado para dar pontos adicionais e vitórias consecutivas para atacar PvP, ó. Aí vai ter um bonuzinho que vai ser aplicado. Ó, o Banceno da Eternidade será expandido para o nível 8 e a loja do Centro de Comércio Dimensional nível 4 será adicionada. Aqui a gente tem aqui, Bessa da Bravura, Fragmento de Graça, Receptáculo da Consagração, Cubo de Selo, Graça das Deusas, Cubo de Hazel. Opção consecutiva para fazer a fusão de heróis, mascotes e acessórios. Aí a gente não vai ter que ficar toda hora clicando, isso é um saco, né? Agora vai poder colocar a opção consecutiva, né? Ótimo, melhor adição de qualidade de vida aí, cara. Incrível. Olha, muito maneiro mesmo. Vai ter também para evoluir, né? Despertar consecutivo para a gente poder pegar esses personagens e vender por ótimas geminhas, tá? O modo de praticar será adicionado no chefe da guilda H2E. O modo de praticar terá disponibilidade até oito horas desde a invocação do chefe da guilda. Não possui limite de entrada. Ok? O conteúdo do capítulo final será melhorado. Informação de equipe será salva por capítulo. Toda informação salva será exitada durante a maltação de 5 de março. Um ponto vermelho será exibido se no final puder ser aprimorado na interface do capítulo final. A dificuldade do estágio do surdo do rei será reduzida, ó. Derá uma nerfadinha. Um sistema histórico de chat será adicionado para os jogadores para que os jogadores possam rever as falas que encontraram na história. Oh, isso também é legal, hein? Chaves de configuração de grupo agora poderia ser copiada e colada no chat do jogo. Ótimo também. O cálculo de atributos de mascote serão alterados. Antes, atributos de mascote calculados já conto com a evolução do herói. Depois, atributos de mascote baseados no nível de mascote. Novo avatar vindo aqui para a Bastet, né? A serviçal luxuosa. Muito bonito, diga-se, passagem. Show, show, show. Bom, próximo. Temos aqui evento de avanço da Bastet. Cara, tem tempo que não vem evento desse, né? Login por dia ganha o pet e a arma, né? Isso se você fizer a versão gratuita, né? Tem a versão premium também que vem mais coisa. Ele vai até quando? Vai até dia 19 do 3, esse evento. E aí tem as missões diárias em que você faz. Você consegue material para evoluir ela, inclusive. O cubo de selo. Aquele cubinho para abrir, né? A missão da arma também. Legal, cara. Legal. Ótimo. Outro evento. História da personagem. Aí vai ter aqui o lobbyzinho para alguém querer comprar, né? Caso vocês queiram. Ele vai até dia 12 do 3, esse evento. Uma semaninha. O time para ela é Bastet, Misty, Carabã e Serginho. Legal, legal. Aí tem as geminhas para completar a história. As coisas de sempre, né? Temos aqui o evento de avanço em calabouço da Bastet, tá? Ah, esse evento é muito legal. Vai até dia 26. O jogador deve concluir as missões diárias, missões de desafio e missão de dano. E aí vai conseguir esses pontos. Cara, isso aqui tem que fazer todo dia. Além de ser muito divertido, ganha bastante recompensa legal, né, cara? Eu adoro esse evento, mano. Eu achei ele muito maneiro. Que bom que ele está de volta. E aí, aqui ó, cubo de selo. Nossa, muita coisa maneira. Vou pegar bastante ouro. Aqui ó, ticket de mascote S selecionável. Cubo de selo da alma. Bravura. Nossa, muito maneiro. Muito maneiro. Muito legal. Ah, outro evento é evento junto com Bastet, né? Até também dia 19. Durante o período, complete aquela bolsa de aventura com Bastet e sua equipe para receber as seguintes qualificações. Dobro de ouro, dobro de cubo de evolução, dobro de XP de herói. E dobro de chance de drop de material de criação de equipamento. Ótimo. Também vale para evolução colossal, hein? Evento de expresso de troca de classe. Olha quem está de volta. Vai ter duas semaninhas já. A primeira semana é dia 5 do 3. A segunda semana é dia 12 do 3. E aí, agora vai ter a inserção aqui do Last T para a gente poder fazer. Inclusive, ótima recomendação, tá? Legal. O esquema de sempre de expresso de evolução. Muito bom. Temos o expresso de aventura, né? Completando até o mundo 15. Pode ser com um time de evento para ajudar. A gente consegue, no final, resgatar um personagem fulado, né? Chaser 20, né? Falta... Evolução 25, mas é Chaser 20. Segunda alma é 25. Aqui tem várias opções, ó. Calisto, Tia. Tem bastante personagem legal aqui para você poder escolher, hein? Isso é bom, mano. Isso é muito bom. Invocação diária especial. Então, são quantas invocações por dia? São 20. É, são 20 invocações por dia. Aquele esquema que tem sempre. Ah, avanço pelos portões, né? Completar portão do caos para conseguir mais material. E eu vou ter o portão aí com suporte do evento. Então, basicamente, essa atualização cheia de conteúdo. Muito evento bom. Abaixo do T-C é uma ótima edição para o jogo. E estou ansioso para chegar a TT e aproveitar todos os conteúdos. E vocês? Comenta aí o que vocês querem ver disso. Gostaram? Bem, um forte abraço. Até a próxima. E... Ui!